O LinkedIn é a rede profissional mais importante da América Latina. Então, se você quer ser encontrado, você precisa estar no LinkedIn. E aí, estar no LinkedIn também, você precisa ter um currículo bem estruturado, a forma que você conta a sua experiência precisa estar muito bem construída. O LinkedIn, além disso, ele te favorece para que outras pessoas falem de você. Então, tem uma sessão no LinkedIn que você me recomenda. Então, é importante que você busque recomendações. E aí, se você está no início de carreira, recomendações de mestres, professores, do colegial, da universidade, algum parente que seja executivo, esteja no mercado de trabalho, acho que é bom. É bom que você recomende pessoas também para você criar essa rede positiva de relacionamento. O LinkedIn tem outra ferramenta bastante importante, que é a participação nos grupos de interesses. Então, se você tem interesse pela área de engenharia, de arquitetura, lá, com certeza, você vai encontrar grupos de pessoas com esses interesses em comum. E aí, você pode participar de fóruns. Quanto mais ativo você é nessa rede social e não simplesmente deixar o teu currículo ali, mais oportunidade você tem de ser visto e de chamar a atenção das grandes empresas. E outro recurso também bastante importante no LinkedIn é que lá você tem acesso a um portal aberto a todas as organizações de todos os segmentos. Então, é válido, por exemplo, você seguir a empresa que te interessa e, inclusive, fazer conexão com as pessoas de RH dessas organizações. E aí, com um bom perfil, com ótimas recomendações, as suas chances de ser chamado para uma entrevista aumentam significativamente. E aí E aí E aí Tchau.